Música Muito bem pessoal, galera do canal, sejam todos muito bem vindos aqui a mais um vídeo Eu sou o Lucas e estamos aqui com a gameplay dos irmãos Klaus Galera, essa daqui é a Quinta, que viu seu pai morrer E no momento de tudo, a única coisa que ela lembrou de fazer foi peidar Esse aqui é o Liam, que ele sim viu seu pai morrer e no momento ele tirou uma selfie Esse aqui é o James, que vocês não tiveram a oportunidade de conhecer direito porque ele não apareceu no episódio anterior Gente, se vocês não viram o primeiro vídeo dessa série, que promete, tá gente? A gente vai fazer tudo junto aqui, corram, tá? Acessem esse vídeo, tá aí no card Acessem o primeiro episódio, é uma mistura de machínima com gameplay e tá muito legal, gente A série vai ser mais ou menos assim, tá? Machínima com gameplay Quando der eu faço um, quando der eu faço outro, mistura os dois episódios Vamos ver como é que vai, tá gente? Galera, vamos jogar com esses vampiros aqui, tá? Mas a última vez que eu queria dar são duas coisinhas Dia 4 de fevereiro agora, tá? Aniversário de 17 anos do The Sims Vai ter uma programação especial aqui no canal, então fique ligado E se você não assistiu os vídeos de ontem, teve vídeo desafio dos 7 bebês, tá? Agora todos os bebês são crianças, corre lá e assiste, tá? E tiveram duas lives, gente, olha, se você não viu, você perdeu, tá? Mas bora lá É o seguinte, gente Lia tem aqui a aspiração de ser mestre vampiro Eu já coloquei ele ali pra pesquisar algumas informações, tá? Que era o que eu precisava E tá aqui que ele precisa ler a enciclopédia vampírica volume 1 Ele tá triste, tá? Por causa da morte de seu pai Mas a vida é assim, tá? E aqui temos o quadro de poderes de Lia Gente, Lia será um vampiro um pouquinho maldoso Vocês sabem o que é um vampiro? Maldoso, mas não é maldoso Um vampiro assim, podemos dizer Podemos dizer o quê? Não sei porque eu tô aqui travado Não sei o que eu podemos dizer de Lia Não, mentira Ele vai ser um vampiro bem safado, gente, tá? Ele vai tocar o terror nessa série aqui A gente tem que fazer o Lia acontecer isso Pra quem não sabe Lia e James são gêmeos, tá? Ele tem 4 pontos O primeiro de tudo O poder que eu posso escolher pra ele Que eu acho que vocês gostam de ver É a forma de morcego, tá? Pra ele se locomover como morcego Depois a gente tem Detectar a personalidade Se é importante pra ele Porque ele Que quer ser um vampiro assim Poderoso, sabe? Detectar a personalidade Seria legal Pra ele poder Investigar ali O outro tem que lançar Alucinação Acho que nem tanto Pra agora Sempre bem-vindo Também não faço questão Estudante do oculto Também não Eu acho que aqui Detectar a personalidade É importante para ele Ele gastou os pontos Deles aqui E agora tem um ponto Pra receber Ele tá bem Aqui, tá? A gente vai fazer o seguinte Deixa eu colocar ele pra ler O primeiro Comprar o volume aqui, ó Compre o volume 1, tá? Vai lá, linha Compra E leia Leia Porque você tem que ser Muito inteligente nisso Pra você ser foda Aqui estamos com o James James, tadinho Tá um pouquinho ali Triste, sabe? Tá bem também Nossa, o dele tá tão vazio as coisas Aqui, ó Vamos procurar informações Sobre vampiro Porque isso aqui, olha Usar o computador Para procurar informações Sobre vampiros Então vamos vir aqui Com o James E procure, James Por favor Informações sobre vampiros Que você Tem que ser um garoto Elegente também James, gente Vamos explicar James No primeiro vídeo aqui Tá? Da série Eu expliquei tudinho Mas se você não viu É o seguinte James é um vampiro do bem Com isso Ele tenta, sabe? Se esconder E o que eu tô pensando em fazer, gente É colocar o James aqui Para ser um vampiro Bem tranquilo, sabe? Eu vou colocá-lo Para trabalhar James vai trabalhar E a carreira é a seguinte Olha, vamos vir aqui Procurar emprego Eu estava pensando Em deixá-lo como Doutor James Sim, gente Um médico Um médico muito foda Tá? Pode ter episódio Que a gente vai acompanhar Ele lá na carreira Pode ter episódio Que a gente não vá Tá? Então Aqui está médico James será um vampiro trabalhador Estamos aqui Tá? Meu Deus, James Não vá chorar Deixa seu pai Seu pai já se foi Acabou, tá? Ah, ele fica chorando Por causa do pai, gente Sabe? É uma dor muito forte ainda Ele pesquisou os segredos ali, tá? Porém, pro trabalho A gente já tem alguma coisa Comparecer A um dia De trabalho Ativo No local Da carreira médica Ali tudo parado Mas tudo bem, né? E se a gente ver depois Ok? Isso a gente vê depois, James E é o seguinte Você É um vampiro do bem Você não quer Morder ninguém Porém, a única coisa Que restaria a ele É treinar, sabe? Só que ele ainda não pode Treinar com a irmã dele Porque eles são vampiros Muito fracos, olha Entendeu? A gente tem que fazer o quê? Não, o que tá escrito aqui Esse sim É do mesmo nível A gente deveria No mínimo Chamar o Vlad Porém Ainda não somos Amigos de Vlad E o Leon Está lendo o livro Então não tem por que A gente ir lá Na casa do Vlad Agora Olha, ele subiu de nível Já tá no nível 2 Mas vamos deixar a Leon Lendo ali Leon não vai trabalhar E nem Queen A Queen, gente Tem a aspiração Seguinte Comprar O poder Criar vampiro Tornar-se Uma vampira menor Ela já cumpriu um Falta outro Como que ela se torna Aqui Beba plasma Pesquise a história Vampírica Ou use poderes Vampíricos Para Ganhar experiência Ah sim Ela tá dizendo aqui Olha Cadê? Aqui Vampira menor Vamos fazer o seguinte Vamos colocar Para procurar Informações Aqui também Pare de jogar xadrez Tá? O seu irmão Está chorando Por causa do seu pai Eu vou dar uma porrada Na cara dele Se ele continuar chorando Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus James Joga essa vida Pra frente Porque o seu pai Se foi Tá? Conde Claus Se foi Vamos ver aqui Isso aqui é um vampiro Gente A gente precisa Caçar um vampiro Pra gente pedir um treinamento Sei lá Alguma coisa assim Olha Vampiro Beber plasma Mas ele é um vampiro do bem Ele não pode fazer Vamos pedir permissão Para o bebê Vai que ele deixa Aí sim Se não A gente não vai beber Porque James É um vampiro Do bem Liam tá lendo ainda Liam já parou De ler Liam tá vendo televisão Estamos aqui Com o nosso Amiguinho Vlad Que é complicado Conhecê-lo Gente Tá? Vamos bater na porta E tentar A sorte Porque ele é De um temperamento Difícil Sabe? Ele tá aqui Tocando o órgão E eu sempre acho engraçado A gente falar Que a pessoa Tá tocando O órgão Tá? Mas tá Vamos aqui logo Para Esse querido Aqui Será que a gente consegue Detectar a personalidade dele? Não gente Porque ele é mais forte Tá? Olha lá Olha Assim não dá Vamos fazer uma apresentação Amigável Então Por que não? E ele se apresenta Para o resto Aqui Oi Vlad Por favor Então a gente se apresentou Para o Vlad E agora A gente tem que tentar Puxar Saco dele Puxar Sardinha Porém Ele é De temperamento Difícil Gente Todo mundo Tá falando isso Então Vamos fazer o que? Vamos no clichê Que é tentar Sabe Conversar com ele Aqui Colocar todas as interações Possíveis E olha galera Estamos virando amigos Aqui do Vlad Amigo entre aspas Pelo menos ele não deu Nenhum fora Na gente ainda O que é bom Porque Ele não é receptivo Com a galera Que tá jogando A game pack Gente Não sei se aconteceu Isso com vocês Me contem aí Mas por exemplo Na game play Lá Dos vampiros Do crepúsculo Ele não tá sendo Muito legal Gente Eles estão se interagindo Aqui Tá Todos amiguinhos Então Com isso Vamos fazer o seguinte Liam Precisa Pedir aqui Um Treinamento Mas Por que aconteceu? Liam precisa Esperar um pouco Antes de poder Ser mentorado Pelo Sim Ele já tá fazendo Just ao que pode Ser o futuro Dele ali Tá gente Conversou Bastante Com ele Porque ele não vai Mais fazer nada Com a gente Tá Agora vamos tentar Aqui com a Queen A Queen tem que Fazer uma apresentação Pra ele aqui Tá Su Su Fala pra ela Agora Dagtag Não é palhaço Então tá Depois disso Puxa o saco dele Ó vamos conhecer Ah ele tá indo embora Viu? Falei que ele era Má educado Ele some assim do nada Gente Eu acho que ele não quer Mais conversar com a gente Vamos tentar aqui E a gente tem que vir aqui Pra tentar Puxar o saco Do Vlad Olha mas ele tá indo De um lugar pro outro Tá Ele não quer conversar Com a gente Então vamos Meter o pé pra casa Que é a melhor coisa Que a gente faz Tá O Vlad não quer Conversar com a gente Tchau Vlad Até porque Está amanhecendo E é perigoso Para nós Vampiros Ficarmos aqui Do lado de fora Voltamos pra casa Tá Os irmãos Estão aqui E galera Eu vou fazer o seguinte Eu quero muito Comentário de vocês Comentando Comentário Comentando Vocês entenderam Eu quero muito Comentário de vocês Dizendo O que vocês querem Que aconteça Nessa gameplay O que o Leon Vai fazer O Leon Vai se tornar O papel poderoso E tal Tá gente O Leon É o gêmeo Mal Digamos assim O gêmeo do Ben Que é o James Tá Tá se preparando Aqui Ele vai Trabalhar Ele vai ser Um vampiro Bem comum E Queen Tá Talvez uma coisa Mais família Queen pode ter Um filho E gente Eu estou pensando Isso daí Mas primeiro Ela tem que Encargar um namorado Tá Casar Ver se vai ser Vampiro ou não Tem umas coisinhas Legais pra gente fazer Tá bom galera Não se esqueça De deixar o like E gente De divulgar o canal Por favor A gente compartilha Tá Inscreva-se Caso você não Seja inscrito Eu vou ficando Por aqui Mas eu vejo Vocês em uma próxima Beleza gente Não se esqueça De assistir os últimos Vídeos aqui do canal Eu vou ficando Por aqui E tchau E tchau